Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos aí, W7M, Heitor Vamos aí, Heitor, vamos aí Vamos Vem aqui, vem aqui O LB Nossa, olha o pau bonito que eu vou tomar agora Vamos Os controles estão bugando Ah, que droga Vamos outra, vamos outra Nossa, o saladinha Tá muito lagado Como é que tu pegou Mano, eu só peguei Mas onde? Nossa senhora Então como é que tu pegou? Mano, eu só tava nas minhas capas favoritas Mano, você é muito rápido, viado Muito rápido Vem, Docan, vai o cara do Docan Não tá falando pra mim Ah não, mano É o... Ah não Nossa, eu vou ser combado lindo por ele Eu conheço ele Nossa, o Docan fez o cara voar, mano Capas favoritas Mano, não tem nenhuma capa aqui Docan, raro Oxe, 8 mil, cara Vamos outra, Docan Vai, mais uma Vai, mata eu mais uma Vai, beleza, vai Peraí, eu tô quase sem armadura Vou pegar outra Sem capacete, tá, Pedro? Vou pegar outra Vou pegar outra Calma aí, aqui dentro não vale PVP, não Mas aí, Docan Eu vou voltar a jogar, mano Aí eu vou ganhar de você Você vai ver Fica vendo Nossa senhora, você é louco Muito rápido, mano Meu Deus, eu não consigo acertar ele Ah, o que você faz? Tipo, você fica indo pra frente e pra trás, né? É, mano, é mano, é mano, é mano, é mano, é mano Sim Eu fazia isso, mas agora o meu botão... Ah, eu também fazia, só que não tá dando certo Só isso, né? Você também pula bastante batendo Com sucesso, güey Ah, o HyperX me bateu pelas costas What the fuck? Lava mais Nossa, agora eu fico umbado Nossa, agora eu tô começando a... Tô começando a tomar surra, mano Cadê? Bora, Cris, bora, bora, bora Bora, bora Vamos só mais algumas que já já eu vou sair, mano Vai, Cris Aqui, mano, ele foi bora no mapa de esconde-esconde-esconde Bora O Dokkan ainda roubou minha kill Esconde, esconde? É, velho, agora esconde, esconde Bom, eu queria ir, esconde, esconde Agora não são vocês Eu vou saindo aí, galerinha Eu vou sair aí que eu vou ter que fazer umas coisas aí, mano Eu vou ter que sair, mano E aí, vocês querem falar alguma coisa aí? Porque eu tô gravando, fala alguma coisa aí pro vídeo Caramba Tava gravando, eu nem sabia, velho Tava, vai sair o Dokkan miominiano, mano É o que vai sair no vídeo Ai Qual é o nome? Manda salve pra mim, Crazy Ah, manda aí, pô, você já tá no vídeo Não precisa mandar um salve pra você Salve, galera Salve, galera Fala aí, fala aí, Dokkan, tem alguma coisa pra falar também, Dokkan? Deixa o seu like, mano É, pior, deixa o seu like Não, tem nada Aí, ó, o Dokkan que sempre quis x1 comigo aí, ó Hoje me humilhou, hein, ó Em vídeo Mas é isso aí, então, ó E aí, galerinha Vocês que estão assistindo aí o vídeo, mano Se vocês gostaram, deixa o seu like Se quiser mais vídeos assim que eu começo a gravar sem avisar, sem nada, mano Comenta aí E aí, vocês tem alguma coisa pra falar, mano? Esse bicho voou O canal do Dokkan tá aí na descrição também Se alguém tiver canal também, me passa que eu coloco aí na descrição Aí você se inscreve no canal de todo mundo, mano Humilde As vezes Nossa, eu fui combado demais agora, véi Fala aí o nome do seu canal aí, pô Pra eu assistir Ah, vem na mão O Dokkan tá perdendo agora É porque eu fui na mão Com ele Picho humilde Humilde Nossa, eu fiz o Hyperdex voar agora Tá bom, agora eu vou parar Falou, falou aí, galera Eu tô quase todo equipado, mano